É com muito orgulho que a nossa casa entrega mais um empreendimento na cidade de Chapecó, dessa vez oferecendo um coquetel da entrega em comemoração ao Edifício Bianco, seguindo a linha de entregas de um a dois prédios por ano, quando a gente faz alguns anos já que vem entregando, sem pular nenhum ano, alguns empreendimentos. E esse ano está marcado pelo Edifício Bianco, um edifício que foi sucesso de vendas, que se encontra bem no centro da cidade de Chapecó, um apartamento bem funcional, bem urbano, onde fica muito próximo a tudo que as pessoas precisam, tudo que tem necessidade. Então esse é o Edifício Bianco, um edifício muito central, muito urbano. Esperamos que todas as pessoas que confiaram na gente, confiaram na empresa, investiram na planta, fiquem satisfeitos com o acabamento que nós estamos entregando.